Música Glória a Deus, aleluia Aleluia Jesus Amém Graças de Deus, Pai Eu vou ler lá em Êxodo 28, 29 Os três primeiros versículos, às vezes eu vou lá para o 24, ok? Tudo, Jesus E isso que lhes farás Para consagrar a fim de meu oficínio Como sacerdotes Toma um molvilho e dois carneiros sem desveio E pães águas e bolos águas Amassados com azeite E orelhas, asmas, untadas com azeite De flor Flor de farinha De trigo O farás E porás no cesto E no cesto trarás também um ovelho e dois carneiros E o 24 diz assim Todas estas coisas porás nas mãos de Arão E nos seus filhos E movendo-as de um lado para o outro Oferecerás como Ofertadas Movidas perante o Senhor Depois tomarás Nas tuas mãos E a queimarás no altar É o holocausto para o Senhor É agradável A hora é uma oferta queimada ao Senhor Ok? Eu vejo nessa passagem aqui Que Deus está falando O que você entrega com amor Ele recebe com amor Amém E tudo aquilo que você entrega no altar do Senhor Deus ele te devolve Mas não porque é por mérito É porque Deus se agrada da sua oferta E Deus se agradando da sua oferta Ele te prospera E Ele te prosperando Você pode retornar a casa do Senhor É assim antes O reino ele subsiste Amém? Amém Glória a Deus Glória a Deus Que é Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus